Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje eu vou falar sobre acessibilidade para usuários de aplicativos em Power Apps. O Power Apps é uma solução para o desenvolvimento de aplicativos com pouco ou nenhum código. O estúdio é amigável e permite quem nunca trabalhou com tecnologia ou desenvolvimento criar os seus próprios aplicativos personalizáveis. O Power Apps também permite a criação de aplicativos, tanto para celular quanto para desktop. Agora vamos falar sobre o uso de um leitor de tela para navegar dentro de um aplicativo. Aqui usamos o narrador do Windows. Os aplicativos criados em Power Apps podem ser abertos usando uma combinação de teclas como Tab e Enter. Os leitores de tela podem navegar dentro do aplicativo usando o modo de escaneamento para ler títulos, logos, links e controles, como botões. Também é possível navegar dentro de formulários, gráficos, preencher campos de busca e interagir com o aplicativo. Outra ideia é enriquecer o seu aplicativo através do uso de vídeos. E para isso nós temos o controle do Microsoft Stream. O Microsoft Stream usa inteligência artificial para gerar transcrições dos seus vídeos. E essas transcrições são refletidas dentro do seu aplicativo. A Power Platform tem vários recursos de acessibilidade. Se você quiser saber mais, se inscreva no nosso canal. Obrigada!